Então, vamos lá. Vocês já tiveram crise financeira? Todo ano. Sim, a gente gasta mais do que ganha. Verdade, a gente é irresponsável com relação a dinheiro. Sim, amiga. Não, assim. Mas ao mesmo tempo, tá tudo bem, né? Tá sempre tudo bem. Não, as nossas contas estão todas fechando. Sim. Poderia estar melhor se a gente tivesse mais responsabilidade. A responsabilidade é... É, controle, chama. A gente gasta muito com coisas bobas. Aqui, alguém quer a receita do meu macarrão favorito. Ah, eu vou fazer. Você tá prometendo? Vou fazer, eu sei qual que é o seu macarrão favorito. Mais uma aqui, ó. Qual o signo dos dois? Áries. Misericórdia. Eu sou o Mari Anjo. E eu sou o Mari Anjo. Só que eu já sou o Pokémon evoluído, né? Eu tô evoluindo, Brasil. Eu tô evoluindo. Gostei dessa pergunta, viu? Se eu tô melhor da tosse, tô melhorando. Vocês viram, eu tossi aqui várias vezes. Mas ele tá tomando anti-inflamatório. Porque o negócio dele é sinusite. Olha, com quanto tempo vocês de casado, vocês moraram só vocês dois juntos? E o que mudou? Olha, foi... Foi quando o filho da Thelma foi pra faculdade. E aí, nessa fase... Oito anos depois? Eu acho que sim. Aí, nessa fase, a gente tava... Mas também era uma fase muito louca, né? Que a gente decidiu ir morar na indícula do salão, pra poder juntar dinheiro. Gente, é uma longa história. Qualquer dia a gente conta isso pra vocês. Então, assim... Mas foi uns oito anos depois de casar. Por aí. O que mudou? Ai, mudou. Muitas coisas mudaram. Porque depois disso, nesse processo todo, o seu filho casou. E a gente sempre depois ficou morando sozinho, eu e a Thelma. Mas a gente não sentiu tanto, assim. Não mesmo. Não, amor. Né? Ai, ufa, agora vamos ver. É porque foi uma coisa, assim, gradativa. Quando você viu, já foi. É. Não teve aquela sensação do ninho vazio, ou coisas parecidas. Entendeu? Gente, amor. Nossa! É que não é meu ninho, né? É. Não é você, né? Não foi você. Eu senti, sim. Muito, 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 muito. Plim, olha essa pergunta. Ah, Bíblia, é pra mim essa pergunta. Alguma cliente já paquerou com você? Claro. Tentou seduzi-lo? Sim. Abafa o caso, amiga. Mas já. Lógico, né? Essa beleza toda. Falando mal de mim pra ele. Pois é, Brasil. Você acha que erro... Que coisa equivocada. O que você fez? Eu convidei ela a se retirar, Brasil. Porque não dava. Não, não dá, não. Não dá. Não deu. Próximo. Eu gostei dessa pergunta. Até uma parou de dormir com maquiagem nos olhos? Sim. Sim, sim. Só que assim... Tem hora que não sai tudo, né? Isso quer dizer que não, né? Você fica reclamando de mim? Ah, mas é verdade, Brasil. O povo assiste, o povo vê tudo, amiga. Vamos lá, ó. Querem algo que ainda não conseguiram realizar ou comprar? Sim. Sim. Vários alvos. Vocês vão estar a par de tudo. E muito em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos conseguir. Vocês vão assim, ver tudo. Amei nós tudo. Só que a gente não pode contar ainda, tá? Então aguardem. Aguardem no local. Vocês fazem ou já fizeram terapia? Eu faço. Eu já fiz. Eu descobri, gente, que eu fiz por cinco anos quando eu era criança. Eu ia na tia Telma, na tia Clélia. E no fim, ela era minha terapeuta, né? Eu que agora, que depois de grande, que soube. Olha que pergunta polêmica. Telma, você colocaria silicone? Já coloquei. Amiga, eu tô atrasada. Já coloquei, já tirei. Já tirou, já ergueu, já baixou. Ixi, Maria. Baixar nunca baixou. Baixou? Baixou, ergueu, baixou, ergueu, baixou. E agora eu vou ao Tural. Ótima. Boa pergunta essa, né? É. Qual o próximo país que vocês querem visitar? Eu gostaria de visitar o leste europeu. A cidade da minha avó, que é na Letoânia. Eu tenho essa vontade. Eu não sei responder isso, viu, amiga? Eu quase, nós quase fizemos essa viagem. Só que na última hora, eu amarelei. Porque é bem complicado você viajar. Não é tão simples assim. É. Mas eu quero fazer ainda essa viagem. Olha que pergunta diferente essa daqui. Nada a ver com essa daqui, ó. Mudando completamente de assunto. Qual o número de sapato de vocês? O meu é 36. E o meu? 41. Tá respondido, né? Olha essa última pergunta. Eu acho que essa é a última pergunta. Eu deixei pro final. Ah, não. Tem mais uma. Como dribla uma falta de apetite sexual? Não dribla. Espero ele chegar. Ó, olha que engraçado. Como dribla uma falta de apetite sexual da vida cotidiana? Ai, a gente... Amiga. A gente continua com o nosso romantismo. Tá tudo normal, né? Sem sexo. E aí, a hora que dá vontade, faz. Faz. Né? Acho que ele é saudável. Porque assim, tem... Eu acho, né? Nós chegamos agora com a maturidade do nosso casamento. A conclusão que não é, assim... Quantidade. Isso faz parte da vida. E ele acontece naturalmente. Em qualquer hora. Não existe uma lei. Momento, edilocal. Uma regra. Ó, tem que fazer tantas vezes por mês. Tantas vezes por semana, se não fizer. É, tantas vezes por dia. Isso já passou, né, amor? Isso já passou. Isso quem vai viver? Isso é o editor. Que vai casar agora. Eu não quero ouvir mais um pio. É um pio que eu não quero mais ouvir. E eu tô falando sério. Vai deixar de editar vídeos por causa disso. Eu espero que não. Mas vai passar, vai passar. E aí, a gente faz isso. Quando dá, assim, um match. É, quando deu aqueles tchan, aí vai tchá, tchum, tchá, tchum, 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 tchum. A mãe quando menos espera, né? Gente, não tem hora, nem lugar, nem momento, nem dia. Quem sabe faz a hora. Mas espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar, eu ia saber. Ai, ai. É isso, gente. Bom, vamos lá. Thelma, prefere cozinhar doce ou salgado? Salgado. Você não é do doce, né, Pim? Eu não sou do doce. Mas eu faço doce. Olha que pergunta diferente aqui, ó. Qual o mistério sobre a saúde da Thelma? Mistério? Isso aí, acho que não tem mistério nenhum. É que acho que a pessoa não sabe o que aconteceu. Pode ser. Né? Eu sofri um problema cardíaco grave. E, assim, é raro o que aconteceu comigo. E a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Então, a gente vive pisando em ovos. É, tudo muito novo pra nós, né? Porque a gente não sabe. Inclusive, tem o médico. A única coisa que ele fala é que eu não posso me estressar. Que eu não posso ser muito feliz, nem muito triste. Então, por exemplo, às vezes vocês ficam esperando até uma aparecer lá no Instagram. E nem sempre ela tá disponível. Você realmente segue o seu corpo, né? É, eu não... Assim, se eu me forçar a fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas eu vou ficar ansiosa. E aí, depois eu vou sentir. Porque eu tenho essa... Depois que eu sofri esse problema cardíaco, eu desenvolvi um quadro de ansiedade. Então, é um ciclo vicioso. É que uma coisa puxou a outra, viu, amiga? Então, essa ansiedade, ela pode alterar os meus batimentos cardíacos, a minha pressão arterial. E isso pode causar alguma coisa grave. Então, qualquer coisa ela tá com a pressão baixa, ou qualquer coisa ela tá com a pressão alta. A gente fica assim nessa, sabe? Nessa montanha russa, exatamente. E a gente não sabe o que pode acontecer. Olha, o que pode acontecer é hoje estar tudo bem. Amanhã pode não estar tão legal, depois da manhã vai estar. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. Exato. Ó, alguém deu a ideia de fazer tag de casal. Já teve, né, no canal. Mas a gente pode fazer. A gente pode procurar outras e fazer. A última pessoa escreveu assim. Vocês são muito lindos. Admiro, sejam sempre felizes. Deus abençoe. É isso, acabou aqui, eu acho. Não tem mais nenhuma pergunta. Tá que tinha bastante alguma. Pois não é, menina? Ao que mais estresse, já foi? Já foi, tudo foi. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito provável que esse vídeo ficou separado em duas partes, provavelmente. Porque deu mais de 20 minutos de gravação. Então assim, talvez o Pedro, ele tenha... Ele gosta de dividir, né, Pedro? Não sei. Então se você não curtiu, curte. Aproveita pra curtir. Se você não é inscrito, se inscreve. Aproveita pra se inscrever. Comenta, dê sua ideia, sugestão de vídeo. Vocês vão ver muito mais o Casal 20 aqui no canal do Abner. E sim, dando certo, a gente volta a fazer alguns vídeos lá pro outro canal. É que nesse momento, a gente tá sem tempo, sabe? A gente vai fazer. Só que tá sem tempo e toda essa história da disponibilidade. Mas a gente tá viabilizando isso. Se Deus quiser, vai dar tudo, tudo, tudo certo. Depois eu couro. Então tá bom. Beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.